e hoje nós vamos fazer a nossa tag criada pela laura do canal literapia e uns buquês de etc e quando eu digo nós é porque eu vou apresentar para vocês essa pessoa aqui eu que é o meu marido vem comigo olá meus amores seja muito bem vindos aqui no canal eu sou a bela esse é o meu duca o eduardo meu marido eu tudo bem prazer e hoje ele é o nosso convidado especial porque nós vamos fazer a tag a nossa tag que foi criada pela laura do canal literapia vocês conhecem o canal dela gente se vocês não conhecem eu vou deixar no box de descrição que ela é muito legal eu adoro ouvir os vídeos dela então eu me identifico um pouco também bom então vamos lá eu vou fazendo as perguntas e vocês vão entendendo aí no decorrer melhor que a gente for respondendo essas perguntas tá pronto eu tô pronto você mais ou menos bom a primeira pergunta é qual livro mais marcou a sua infância você fala o seu e eu falo o meu tem que começa e pode ser você eu tá bom é o livro que eu lembro que mais marcou minha infância é muito difícil né a gente selecionar um porque existem vários eu me lembro de vários mas o que me o que mais me marcou e que me talvez tenha definido a minha preferência literária é um livro que se chama o menino no espelho de fernando sabino ele tem até uma edição nova vou deixar aqui no box de descrição a o link para mais um caso vocês queiram comprar mas esse livro ele me marcou muito porque a gente vai acompanhar a história de uma criança e é um livro muito descritivo eu lembro inclusive de um da descrição dessa criança que essa criança fez de um caminho feito pelas formigas e é no quintal dele e essa descrição assim me encantou tanto que hoje eu gosto muito de livros descritivos eu gosto dos calhamaços então eu acho que é um livro que me marcou muito legal gostei da ideia gostei da história gostei das formigas eu lembro de uma história da formiga também do conto do ixi não vou lembrar mas era da coleção para gostar de ler que também marcou muito a minha infância chamava aeroporto de congonhas uma duas várias vergonhas que era muito engraçado e uma das das passagens é que tem uma moça olhando a janela do avião e tal nossa como a gente está alto é as pessoas parecem formiguinhas lá embaixo aí o cara do lado fala assim na verdade são formigas a gente ainda não decolou eu lembrei desse conto no meio do caminho é e mas o livro que mais me marcou na infância foi um livro chamado as aventuras de tom soya muito bom marco marco é um cara muito legal inclusive leia mais marco é inclusive gente vocês não conhecem o eduardo ainda ele quase nunca apareceu aqui no canal eu acho que teve só um vídeo dele bem lá no inicinho para quem não conhece ele ainda né é ele é um grande leitor ele também gosta muito de ler ele lê muito não ficção mas ele também já leu e lê muita literatura também então é um grande leitor obrigado pela parte que me toca vamos para a segunda vamos para a segunda qual livro mais marcou a sua juventude quem começa pode ser eu obrigado difícil né muitos livros foi a época que eu li mais na minha vida mais do que eu vou ler agora inclusive deveria ler mais atualmente mas é na juventude eu li bastante agora ficção que eu acho que é mais divertido né a gente falar eu gostei muito do hobbit que foi eu gostava muito um filme na infância que chamava história sem fim ai meu deus você tá aí denunciando a sua idade assim muito velho olha o cabelo branco mas é e era um era um filme de fantasia espetacular muito linda muitas criações fantásticas para a época principalmente né tinha e eu gostava muito desse 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 filme e o hobbit foi legal porque era um universo tão novo uma coisa tão assim totalmente criada tinha até uma tem as a todo mundo conhece o hobbit né o livro que veio antes do e tinha as runas que era uma linguagem então era uma linguagem criada né criou que o autor criou e o enfim tinha os trols e tinha o dragão e o e os elfos apareciam então era foi foi marcante eu viajei muito na que eu achei fantástico e na verdade aqui é um livro bom pra se você quer fazer seu filho se apaixonar por a literatura o hobbit legal é bom a gente tá falando do início da juventude né sim porque eu os livros que selecionei aqui também foi bem no início da minha juventude ali eu tinha uns 13 anos mais ou menos quando eu li eu até um pouquinho menos mas me marcou muito e eu me identifiquei muito com a personagem que é o mundo de sofia era né a história de uma menina que ela troca correspondências com um filósofo e existe um mistério né ela não sabe quem é a pessoa tá trocando ali a correspondência para ela e a pessoa começa a fazer perguntas muito assim quem é você de onde você vem e ela começa assim fala gente quem que é esse doido né mas depois ela vai começar a pensar sobre tudo isso e ele vai dar dando ferramentas para ela com né uma explicação é um livro que é pra na verdade um livro para todas as idades mas é um livro para meio que iniciante na filosofia é acessível a todo mundo então é um livro que me ai me me marcou mesmo eu adoro esse livro e tem muita vontade de ler esse livro de novo inclusive é bom livro é gostei 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 que bom uma boa indicação que bom então essa pergunta como a gente escolheu livros é que a gente leu muito no inicio da juventude a gente escolheu outros livros já mais para o final da juventude e aí qual foi o livro mais no final da juventude que te marcou pois é então esse é um que você não precisa chegar no final da juventude para ler pode ler antes mas olha só que legal minha casa tinha coleção inteira de agatha christ eu nunca tinha lido e eu achava que eu ia sempre adivinhar um assassino que era óbvio né que meus pais não estavam à altura de descobrir quem era o assassino isso é coisa de jovem jovem sabe tudo então eu peguei para ler o assassinato no expresso oriente foi o primeiro livro de agatha christ que eu li e eu tinha certeza que era o assassino estava claro para mim até o final e aí quem já leu sabe caiu da cama né ninguém nunca adivinhou quem é um assassino naquele livro quem leu pela primeira vez não conhece a história e a partir de então me apaixonei e li muito agatha christ depois foi foi um livro que eu curti bastante e que me surpreendeu me surpreendeu positivamente porque ali ó literatura a agatha christ não ela não é maior escritura da história à toa né então palmas para ela palmas para ela eu amo a agatha christ já fiz algumas resenhas aqui no canal para vocês vou deixando aí nos cards se vocês quiserem ver porque é porque eu gosto muito e olha uma dica vou interromper um pouquinho essa tag para dar uma dica se você está com ressaca literária não existe outro livro melhor para te tirar de ressaca literária do que um livro da agatha christ pode ser qualquer um deles né eu acho que até ressaca normal sem até de ressaca tomar água a agatha christ a gente precisa concluir esse vídeo então se você está de ressaca literária lê a agatha christ é porque ela tira qualquer um da ressaca literária muito bom bom e o livro que eu selecionei qual que é o livro que você selecionei qual que é o livro que você selecionei vamos ver se você adivinha uma hora depois duas horas depois dois mil anos depois não sei não então vamos lá o ensaio sobre a cegueira de saramago esse livro ele me doeu a alma quando eu li a primeira vez já li algumas vezes mas ele é um livro que se você ler hoje você ele explica um pouco o Brasil o mundo de uma forma geral é um livro do saramago né ele é um português mas é um livro assim que mostra a cegueira branca que vem de olhos saudáveis e é uma grande metáfora né da vida e que por incrível que pareça ele não foi escrito hoje ele poderia ter sido escrito hoje né ele já foi escrito se não me engano foi no início da década de 90 não tenho certeza mas eu acho que foi no início da década de 90 e é um livro incrível que me marcou muito 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 me fez refletir muito e eu super indico para vocês também tem resenha aqui no canal vou deixar nos cards então vamos para a pergunta qual o livro mais marcou a sua vida aqui eu queria ai desculpa a sua vida adulta aqui eu queria só ressaltar uma coisa é muito difícil escolher um muito difícil é muito difícil escolher um que mais marcou a vida adulta gente porque tem muitos 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 assim então eu dei uma roubadinha roubou? não pode eu pus dois não posso eu pus dois eu queria pôr três não onde reclama bom o canal é meu eu vou roubar tem que ter um ombudsman sou eu no caso bom então vamos lá vamos lá eu começo? começa bom eu vou falar de Capitães da Areia do Jorge Amado Jorge Amado eu vou falar eu amava o Jorge ai amor para deixa eu vamos gravar que coisa é muito difícil gravar com meu marido o Jorge era um amado bom o meu então primeiro é Capitães da Areia de Jorge Amado é um livro que me marcou demais é ver eu escolhi inclusive é até bom ressaltar porque eu escolhi livros de literatura eu poderia ter escolhido vários livros que me marcaram de não ficção é que eles ensinam muito mas a literatura ensina muito e o que eu gosto de ler livro de ficção dentro da literatura assim eu gosto de justamente de fazer de sentir empatia pelos personagens é por meio de ficção mas que faz com que eu veja que na realidade também isso existe e me faz criar empatia com a realidade então a literatura tem esse poder então eu escolhi livros nesse nessa pergunta eu escolhi livros de não ficção mas que fazem a gente refletir muito e capitães da areia é um desses que envolve criança né aliás os dois que eu selecionei envolve criança é o meu ponto fraco e qual é o outro o outro é o som é para todos da rapeli que também vai falar sobre temas importantes vai é a gente vai conhecer essa história sobre ai gente desculpa a gente vai conhecer essa história sobre o ponto de vista sobre a lente de uma criança sobre o olhar sobre o olhar de uma criança e a gente vai ver como o racismo é tão cruel e como as crianças são afetadas né aliás toda toda uma sociedade ela é afetada pelo racismo mas ler esse livro me marcou demais então é isso muito bom boas escolhas muito boas escolhas que bom e o seu o meu então o que que acontece o meu é um livro de não ficção ai que bom mas os livros de não ficção também são muito importantes né o que que acontece apesar de eu concordar com você eu acho que a literatura as vezes ela passa mensagens melhores que a que livros que não são que não contam histórias né não contam histórias fictícias porque esse livro que eu vou falar conta história inclusive ele se chama nós o povo que inclusive houve uma das traduções desse livro para o português era a história da riqueza dos Estados Unidos não sei porque esse título longo o nome do título é we the people nós o povo é de um historiador norte americano chamado leo huberman é muito difícil achar esse livro eu li esse livro porque tinha lá na minha casa uma edição antiga velhinha mas é um livro fantástico é um livro que quebra todos os paradigmas que você tem na sua cabeça é um livro que vai contar a história da riqueza dos Estados Unidos né como que como que aquele país se tornou a potência que é hoje desde de que desde a invasão europeia britânica inglesa até pós segunda guerra mundial então é um livro essencial e que marcou muito porque te faz enxergar o mundo de uma outra forma né que é contra a narrativa hegemônica sem o glamour do sonho americano é ele até fala um pouco como que como que onde surgem essas esses esses traços culturais pra colocar aqui nos nossos dias é esses traços culturais que permeiam a sociedade americana mas é um livro mais histórico ele fala mais que legal gostei de como foi a acumulação lá ótima indicação muito bom gostei se quiser vou deixar aqui no box de inscrição não vou não vou não vou achar mas se eu achar eu prometo que eu vou deixar aqui no box de inscrição se você conseguir achar manda pra gente comenta aqui olha achei também isso comenta aqui é então vamos para ah essas são as mais difíceis se você fosse um livro qual seria eu seria divina comédia que ele é gordo e eu tô gordinho assim é amor gente a bateria vai acabar de novo bom então vamos lá se você fosse um livro qual livro você seria eu é você fala qual livro você seria e eu falo qual livro eu seria pode começar eu seria Forrest Gump ai que lindo eu amo Forrest Gump que eu conto histórias e são todas verídicas mas é porque o Forrest Gump é um cara que desperta uma admiração da minha parte porque é um cara que não tá muito ligando pra limitações que é exteriormente são colocadas nele né então ele tem o foco dele ele faz as coisas que ele quer e é um cara que consegue consegue fazer as coisas que ele gosta né então é e ele também não é não é aquele clichêzão do 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 porque as conquistas do do Forrest Gump não são conquistas meramente financeiras né não inclusive ele nem liga muito pra grana e e mas ele é muito dedicado pra pra fazer as coisas que ele gosta acontecerem pra ele é e não tem medo de mudar né e a nossa vida é uma metamorfose como diria Raul mas é a gente muda bastante em todos os sentidos sim ainda bem né então Forrest Gump por todo esse carrossel de coisas aí é um talvez que legal gostei e tem uma outra coisa que eu acho interessante que é uma grande sátira na verdade então é uma grande sátira que você achar e toda a sociedade chamar aquela pessoa de idiota e aquela pessoa idiota ela com foco que ela tem ela alcança tudo que ela quer né obviamente a gente sabe que não é isso a vida depende de fatores externos também mas ele vai lá atrás independente das ele não enxerga as barreiras e as dificuldades com aquele medo que a gente vai né que a gente enxerga que a gente costuma enxergar então é muito interessante eu gostei viu legal e você bom o livro que eu seria olha eu vou explicar porquê eu sei olá estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal livros da bela não é mais livros da bela desculpa para o canal bela beirão que esse que é um dos principais canais de literatura do youtube e que ainda não foi ainda não está assim girando em escala industrial porque você você ainda não falou para o seu pai para sua mãe para o seu tio para sua irmã para o seu primo seu sobrinho ai gente tem que fazer porque ele tem problema compartilha assiste os vídeos todos do canal que são ótimos então vamos e olha só se esse vídeo chegar a mil mil visualizações a gente dá todos os livros que a gente falou para vocês não isso não se esse se esse vídeo chegar a mil visualizações vai ter mais vídeo comigo aqui no canal ó mil visualizações eu quero ver eu quero ver clica 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 para 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 meu deus vai acabar bateria de novo vamos lá bom então para mim o livro que eu seria é eu diria que eu gostaria de ser né é um livro deixa eu falar qual é o livro primeiro é ai amor ai amor que coisa chata não mas foi legal você criou toda expectativa eu gostei disso vai lá o café eu acabei de tomar café gente então o livro que eu acho que eu seria ou que eu gostaria de ser é o mulheres que correm com lobos porque que eu escolhi esse livro na verdade é eu acho até que eu gostaria de ser mais do que eu seria mas é um livro que é um livro que nos ensina o tempo todo eu não tenho essa sabedoria toda que o livro passa mas é um livro que me instiga e é um livro que mostra o quanto eu quero o tempo inteiro me conhecer melhor essa sou eu mesmo assim porque eu sou uma pessoa que gosto de me conhecer o tempo inteiro e eu sei que eu mudo o tempo inteiro todo mundo muda o tempo todo então a cada momento da minha vida eu quero o tempo inteiro e eu quero o tempo inteiro e esse livro ele vai permitir isso o tempo inteiro para o resto da minha vida independente de qualquer independente do momento da vida que eu esteja então ele sempre vai me trazer autoconhecimento então por isso que eu acho que eu seria esse livro eu concordo plenamente eu concordo plenamente que bom um grande livro legal fico feliz que você tem escolhido esse eu acho também que bom só que agora veio a pergunta qual pergunta que é se eu fosse um livro para você qual livro eu seria e se você fosse um livro para mim qual livro você seria então eu vou deixar você começar se a Bela fosse um livro se a Bela fosse um livro ela seria vários livros porque ela é muito para um livro só mas então uma série de livros que ela gosta muito e que ela fala muito aqui no canal da querida Lucinda falecida na última semana tem duas semanas e que deixou todo mundo triste mas enfim é a série a série a sete irmãs porque que eu acho isso não porque ela gosta muito de ler mas porque é uma história de busca e eu acho que é ela é muito isso ela gosta muito de de buscar coisas de tanto de se conhecer como de conhecer coisas novas e descobrir coisas é gente diferentes diferentes e de é uma pessoa que tem muitas não diria que tem muitas personalidades mas que tem muitas possibilidades então a gente nunca conhece ela por inteiro porque é sempre uma busca por conhecê-la também e ela está nessa busca por conhecer a ela mesma também é e toda essa complexidade maravilhosa encantadora é eu acho que fala um pouco com a série entendeu eu adorei a escolha eu acho que é um pouco mas ainda assim não acho que nada faz jus a pessoa que sabe ela é ai meu Deus gente obrigado eu tomei café não vou beijar ela mas e se eu fosse um livro se você fosse um livro qual livro você seria bom é uma pergunta muito difícil também porque como a gente vai limitar um ser né a um livro que tem fim que na verdade os livros alguns não tem fim né alguns ficam ai pra sempre mas é difícil você limitar uma pessoa a isso e eu pensei num livro que também é uma série de um escritor também que você gosta muito e que é o senhor dos anéis porque eu pareço um troll não um elfo um elfo um walk gente difícil demais bom porque que eu selecionei então senhor dos anéis porque senhor dos anéis é a história mais complexa que eu já vi já tive notícia e ao mesmo tempo a mais completa que eu já vi e tive notícia o Eduardo ele é uma pessoa extremamente complexa como todas as pessoas têm as suas complexidades ele tem as complexidades dele mas ele é completo em tudo assim quando ele tá fazendo alguma coisa ele é completo quando ele tá num 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 momento ele tá por completo sabe quando ele tá quando ele gosta de alguém ele gosta por completo ele não tem meio termo não tem meio termo pra ele ele é completo em tudo então eu busquei eu tentei buscar isso numa história e vi é uma história que ele também gosta muito e que tem essa complexidade junto com essa completude então eu acho que é isso muito obrigado você também é muito especial bom então vamos pra pergunta mais difícil que é se a nossa relação fosse um livro qual livro a nossa relação seria aí você me apertou sem me abraçar porque eu penso num romance como romeu e julieta mas o final é trágico então não então não 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 e a gente não é adolescente né romeu e julieta eram mas é não sei olha pra ser muito sincero não tem romance ainda que faça jus a nossa história vou escrever a nossa história nós vamos escrever a nossa história aliás se você quiser saber um pouquinho sobre a nossa história deixa nos comentários aqui que eu faço um vídeo sobre isso é verdade é uma ótima história é uma história linda mesmo então e a gente se conhece a vida inteira só pra iniciar não sei eu não sei acho que o que que você pensou olha eu pensei em um que também não diz muito da nossa história mas tem um elemento importante que é o amor no tempo dos nos tempos do cólera é um livro né assim que passa num momento terrível de doença então assim não diz não é um livro que represente a nossa história mas tem um elemento que é o seguinte é um amor maduro e que esperou muito tempo pra acontecer a gente se conhece desde que a gente tinha 5 anos obviamente que ele precisava esperar esse amor precisava esperar pra acontecer que a gente tinha 5 anos mas a gente só foi se reencontrar e começar a namorar eu tinha 25 anos eu tinha 24 ainda que eu sou mais jovem não parece mas é 5 meses mais jovem mas é e aí a gente casou rápido aí a gente noivou casou e tem muito tempo já de casado vamos falar vocês vão fazer calcular e vão saber nossa idade mas é eu acho que é isso assim é um amor maduro um amor né já sei o livro o amor maduro como vocês podem ver super maduro maravilhoso um amor deu um monte de nota um amor maduro e que ele foi é como fala marinado né como fala ele foi fermentado a gente era amigo antes não a gente não era a gente era colega de escola foi colega de escola na adolescência a gente era conhecido a gente era conhecido a gente se conhecia a gente não foi amigo muito amigo antes mas aí teve um momento que a gente se tornou muito amigo e logo depois começamos a namorar ou seja era pra ser então eu separei esse livro por isso assim não tem é a história em si não tem muito a ver mas tem esse elemento que que tá presente na nossa história gostei eu vou roubar o seu livro vai roubar? vou porque sabe eu pensei nessa pergunta mas não tem nada assim que não tem um livro um livro que encarna quem vai editar esse vídeo? você eu não mas enfim gostei é isso aí gente pra você que ficou até aqui muito obrigado espero vocês no próximo vídeo ó muito obrigada a você que ficou até aqui um beijo um grande beijo até o próximo vídeo tchau tchau